Os bots de follow não aparecem como viewers, é malta que tipo... Eu até vos digo quando é que levei com esses bots de follow que eu reportei a situação à Twitch. Basicamente isso foi naquela altura do Valorant, em que o pessoal andava todo a jogar Valorant e aquilo tinha as chaves e não sei o quê. Eu nessa altura levei com um bué da botalhada. E então eles devem ter tirado, men. Tipo, agora devem ter tirado essas waves de bots. Tanto que eu reportei duas vezes a situação à Twitch, portanto... Provavelmente eles devem ter coisa, devem ter aberto a pestana. Mas pronto. Ontem tinha mil a ver porque não estava mais ninguém live, verdadeiramente. Escapaste, irmão. Escapaste em clipe. Vincenzo está esperando com você com um carro limpo. Ok, amigo. Vamos ter com o Vincenzo. Fale com o Vincenzo. Amigo. Fale com o Vincenzo. Fale com o Vincenzo. Fale com o Vincenzo. Não dê-lhe nada. Eu tenho um clínio de vidro. Tem algum especial aqui. Se quiser. Ai, que caralho. Eu tenho que ter que ver. E agora para as notícias. Tchau, que tanto! Ai, coitado! Worst! Não lhes falem de 2001 Não lhes falem de 2001 Fake GTA? Não, isto é mafia É quase tão antigo ou mais antigo que o GTA Quer dizer, não, não é mais antigo, mas é quase tão antigo Tomi, o que é o rumpus? Tomi Gostei de grandes nus, Lê? Algo que o Don pode saber? Depende O que vale para ti? 20 dólares Como 40? Ok, pincel FBI está na cidade Eles estão recebendo algo de Morello, mas não sei o que Como você ouve? Lê? 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 Tem o carro? Ah, está ali Tão, 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 tão Tão, 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 tão Que é o jogo é a mesma Até porque há anos que o conceito do GTA é o mesmo Este ano a Series Gold está se comportando para ser um dos melhores no recorde Com ambos os equipamentos se encaixam um outro debaixo do bloco Mesmo a vantagem do campo de campo de cannes e um primeiro lead na Series Os Lancers se abençoaram e realmente tomaram o seu caminho para a dança Muitos dos plotters e colunas foram dedicados a um homem O Pitcher de Lancer, Bunny Smith, é um de este ano os performantes de stand-up E com esta Series tida a 3x3, ele pode ser o Keyman que traz o Trophy do Wiseman Trophy, back to Lost Heaven, but doing so will be no easy dance As Danny King is playing in our position captain Jack, side down, his solo home run in the bottom of the fifth inning of Game 5 turn defense In favor of the FFA team Victory was cancelled out in Game 6 and we now have a powder kick finale That is sure to have everyone glued to their radios Can Bunny Smith bring it home for Lost Heaven Or will the Cannon's towering redhead have the final say WLH57 in Lost Heaven I'll be advised to report of a traffic incident on Central Island I'm starving, you know freezing to death, pay attention to the next thing Everything okay, Tom Nah, nah, it's not What's this about the guy you drove home who's with the feds? He came in for a drink, which turned into ten He's hired muscle for some kind of safe house Where? Oak Hill, Corner of Pine He gave me ten bucks to drive him back and keep my mouth shut That arm that Council of Gilates broke at some kind of deal between Morello and the FBI They were all ready to sit tight on someone in there Why the hell didn't you tell us? Tom Tom I did I came in to see Frank straight away Oh God He didn't tell the Don? No No he didn't Tom What's going on? No What's wrong? Thanks We return now to the coverage of Game 7 of the Gold Series And by the looks of it ladies and gentlemen We will be on the way any minute now The crowd here in the armory are restless You can almost take attention as we approach this The deciding game between these two famous rifles More than a little bad plug between the man More than a couple of nasty flare ups em recentes anos. Claro que esta ocasião, mais do que qualquer outra poderia provar feitoso, o que com o drama que fechou o primeiro jogo. Isso, claro, viu que os Lanceres ganham para treinar a série, e não é muito sempre que o Empire Bay, e a última temporada, tem a ver retações por um minuto. Vejam lá que são importantes Eles parecem responsáveis a o que ele está dizendo Ele comandou respeito, da sua equipe isso é para certeza. Meu Deus, deve haver um nervos entre alguns dos Lancers, Alves, Grapeson e Nicholson parecem que os empurraram. Isso é bom ver, é o que um bom capitão faz. Os canons estão meandrando para a equipe de Duggan. Os Lanceres estão lentamente levando a sua posição, então não podemos estar muito longe do campo. Este filme, esta cena faz-me querer ver um Gate Break, e eu acho que se vê outra vez. Como é que é, Jaroni? que cê é um Pará que ele tem um Artigula de Hino de Pará de Carabá de Carabá de Concentral de Carabá de Carabá um Carabá Que fixe Agora já ninguém voa em dirigíveis Curtia ou é que ainda houvesse em dirigíveis Vocês não curtiam o que houvesse Não parecia que houvesse em dirigíveis ainda Olha o Frank Vá me para os bancos de contos Apenas 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 Neste tipo de período de lancers, é verdadeiro dizer, não. Eu vejo o manager do Lancer, Franky Hodge, rindo em frente do do campo, esticulando. Ele parece animado, para dizer o menos. Parece que ele está colocando um dos oficadores em seu lugar, ou algo ou outro. Com o som do som do que o público, é muito difícil dizer, por certeza. O que está acontecendo lá, você pode sentir a sensação de ocasião, e você só sabe que, o que acontece, o público será o primeiro a te dizer o que aconteceu. O que aconteceu? É isso que eu sei. Os lancers estão agora, dentro de minuto, de arrancarem a Cirix, que, em um momento, parecia doido, mas, igualmente, teteram na borda da defesa. Isso tudo vem abaixo do final de jogo. Tem que haver algum tipo de nicho, né? Pois, pois, deve haver. Qualquer a estar aí com aqueles. E devem ser homens do Morelo, quase de certeza. Um chato, cara. Um chato, cara. Não parece nervoso ou cansado, depois de suas exerções, esta Cirix, nem parece que ele esteja com o peso de esperança. Ele está trabalhando com o umpire sobre algo ou outro. Um chato, cara. 6'2", 195 lb. Se as lancers possam ganhar aqui hoje, ele vai escrever em seus livros. E, garoto, o garoto, o que isso significaria para as pessoas de Lost Heaven, depois de uma longa hora, sem glória, na daquilo. Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui nós vamos lá. Dentro dos canos, é Paddy Doherty. Smith está jogando o jogo da sua vida, mas Doherty é um homem grande. Se ele puder pegar um, ele poderia correr, e, com as bases ligadas, os canos teriam. Aqui nós vamos. Ah, s**t. Estão jogando no aeroporto? O grande homem pensou que ele tinha. Alguma velocidade naquela bola. Vai avançar o gajo. Olha o Frank Dionísio, como é que é, mano? Olha o Frank Dionísio, como é que é, mano? Onde é que será o aeroporto? Não, não joguei, não joguei Elvis. Não, não joguei, não joguei. Se o Doherty pode chegar atrás, provavelmente os canons vão chegar todos os seus homens e derrubar a vitória. O que é? O que é? Lancer ganha! Lancer ganha! Lancer ganha! E Smith, finalmente, cria um sonhão. Ele tirou o cabelo no ar, como os seus companheiros. Lancer ganha! Lancer ganha! Lancer ganha! Lancer ganha! O que é? 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 as para o aeroporto? Isso não é boa! É preciso meter gasolina no escarro E há a ganda muro É preciso meter Nós temos um problema aqui O que você está fazendo? Nós temos um problema aqui Não, ele não deve estar aqui O que você está fazendo? O que está acontecendo? Eles estão com a F.B.I. Alguma forma de descanso Alguém está sendo descanso Alguém está sendo descanso Eles estão descanso Para quem? Esos homens com o avião? Olha como gangsters O que é que eles estão fazendo? Eu estou com o avião As soon as eles voam o preso Eu acho que Não sei Muitos desses homens Não parecem como nós Não está aqui Não está aqui Mas não está aqui Você começou sem mim Não está aqui Eu morri Claro Foi muito rápido Pá Esta merda Esta arma é horrível Estava a recarregar em cima do gajo Estava a recarregar em cima do gajo Com a metralhadora Foi muito mal Foi azar Foi azar Desculpa Agora outra vez Agora outra vez Oh pah O gordo está calado Só dizes merda Shut up Não falas com o chaco Não falas com o chaco O cara de gajo de cavo e tudo Ah isto está muito difícil Mas para onde é que é suposto eu ir Sou um boi de gajo daqui bro Como é que é a NBA? Sou um boi de gajo daqui meu Como é que é suposto eu passar por aqui? E para onde é que eu tenho que ir se quer? Não estou a perceber esta cena Hangar 5 Deixa eu dar a ver isso Ok é lá a frente Bem está aqui Uma cena de bala Uma cena que eu não tenho Right there! Over here! Isso me parece I'm moving to cover Get down! RIP! Lasanha agora! Tom! Frank The Don sent me I figured as much I'm sorry it had to be you Tommy Anything you want me to tell him? I wish I could have shaken out better but Morello finally came after me It's okay You can come out Morello Morello offered me a simple trade The Don's account books for our lives And tickets out of this town You hand the books over you You hand the books over you I'm not so stupid Don They're safe Morello was waiting For this It's a key to a box in the Grand Imperial Bank downtown I told Morello I'd hand it over after the plane was fueled and ready to go His men were meant to fetch it before we left I took care of them Tell them to get on the plane Go on March, Alice Get the board Frank, you're coming with us Not right now, honey Just get buckled in Tommy and I have some serious business to discuss But Frank Get on the plane March For Alice For me Get on the plane Please I think this guy I don't know if he will not kill you I don't know if he will not kill you I don't know if he will not kill you But he will not kill you You've been paid yet? Yeah Now you've been paid twice You take the ladies wherever they want to go Yes, sir Thank you, Tom Christ, Frank Why didn't you ask us for help? I guess I just wanted out One way or the other I'm tired, Tommy Tired of lying to my wife Tired of checking under my car every time I take a Sunday drive And tired of waiting For the dawn to put two in my temple God damn you, Frank Of course This guy Where for the plane The plane To be Sister Ah The plane O que é isso? Um dia lindo, né? Sim Um dia lindo Por favor, seguem-me. O que é isso? O que é isso? Ai há a casa de um caralho. Quem é ele? É a Morela. Com o nome da menina pequena. É uma coisa malta. O que é isso? Olha essas casas. Muitas casas. Muitas camadas. Muitas camadas. É o sonho americano, hein, Tommy? Eu acho. Não para você? Não, senhor. Eu gosto de ser mais perto do negócio. Não deixe as plantas e as frontas porches fool você. Tem mais criminosos aqui do que o resto da cidade. É isso por que nós estamos na cidade? De certa forma. Morel tem um procurador com o seu trabalho chamado Watkins. Acontece que ele é um amigo de Galati. A cidade? A mesma coisa. Morel deixou que nós tivéssemos algo com a morte de Galati. Agora, Watkins está empurrado por bear, tentando fazer certo por seu amigo. O que é? Ele está com algumas notícias. Você tem nomes? Sim. Mas Pauli e Sam estão cuidando de mim. E colocando você em uma parte diferente do trabalho. Eu preciso de qualquer coisa Watkins tem em nós. Então, onde ele está? A safe, em sua casa. Eu não tenho a safecracker. Não se preocupe sobre isso. Estamos levando você para o Salvatore. Ele está fresco do barco, mas ele sabe como abrir tudo. Apenas ele dentro da casa, encontre a safe, e ele vai fazer o resto. O tipo de rumpus devemos esperar? Não, você não pode lidar. Watkins está indo para o teatro. Então, a casa deve ser fechada, só para um pouco de musselho. O quarto está na primeira floor, e o nosso estúdio diz que a safe está na terra. Quando o Salvatore tem a safe open, pega todas as evidências e sai. Ele está morto, boss? Sim, é o nosso quarto. Salvatore! Tudo bem, não é? Sim, graças! Tom Salieri. Bom ver-te. Você sabe o trabalho. Não me deixe dar. Sim. O capricho. O capricho. E tem nada a ver Baby King Italiano. Agora já acabei de ver isso. Tenho nada a ver Baby King Italiano. E de estas pessoas. Bom ver-te, ragazza. Bom ver-te. Ragazza! Tommie. Tommie, Tommie. Piacere de ela, de conoscer-te. Meravigoso. Pifauri. Tommie Angelo. Tommie Angelo. Já estou falando, pá. Pelo amor de Deus. Oh gordo, eu meço 1,80m. E não peço 77kg. Peço 75kg. Portanto estás... Errado. Erradíssimo. Hum... Não... Plano? Sim. Por favor. Hum... Entende? Entendemos no laberinto, sem nos deixarmos sentir ou ver. A casaforte é atrás de um pintor no primeiro plano. Dá-me um pouco de tempo e deixe-me fazer tudo a mim. Quella casaforte avrá sicuramente un alarme. Ah... Sim. Vai ser uma noite longa para o ambos. Ah, Deus do... Ah... Fez tua vez. Ok. Rádio. Vamos ouvir a rádio. Excelente. 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 Como é que você disse? Como você disse? Eu tenho um amigo meu que mora com uma italiana. E eu e a Sara, eles no outro dia foram lá jantar na nossa casa. Isto é um carro familiar. E ela, tipo, nós estamos a falar na boa e ela fala bem português. Só que de vez em quando ela não encontra palavras para aquilo que quer dizer. Então vira-se para o Nuno e diz... Como você disse? É bem engraçado. É bem engraçado. O cara ficou um bocado mal se desenhando. O marco? E vamos lá! Vamos lá! Up... Uh... ... ... ... ... ... Quinto. Stay here, while I take out the guards. I wish I could have a night off. There is someone in the middle of the room. Yeah, he didn't shoot. 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 Não dá. Não havia maneira agora. Foda-se. Não acredito. Estão próximos de conseguir. Como é que eu vou livrar-me deste gajo meu? Isso é um bocado difícil. Ei! Outra vez. Pronto. Estamos lixados. Esta cena do Mais vai ser lixadíssima. Obrigado. Estão vários. Vamos ver a outra ali daquele lado. Estou loucada. 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 Foda-se, este é boi da foda. É que os gás vêm-me a 300 metros, bro. Eu detesto estas merdas de stealth. Detesto estas merdas de stealth, man. Jesus Christ. Ai, vamos ficar aqui boi da tempo. Eu tenho que me livrar de todos os guardas, ou tipo... Eu tenho um labirinto. A cena é que nem sequer posso ir a correr então. Tenho que ir devagarinho o tempo todo. E depois eu não sei voltar a esta stand. A cena é essa. Eu não sei. Eu tenho um barato. Eu também não sei. Eu não sei se eu não posso ir embora. Nossa, eu não sei. Olha para frente Por que eu não posso desatar o tiro? É que se eu desatar o tiro é muito mais fácil Listo Porra... não estás mesmo a brincar comigo isto está a lichar o puto Eita men... os gatos vêm-me tipo a 300 metros de distancia puto To fudido com isto men... Foda-se que é que anda a seca que isto vai ser, bro. É que nem um, puto. Não pode ser nem um, senão estou lixado, meu. Fogo, meu. Porquê que eu não posso passar esta merda ao tiro, puto? Isto é bem anónimo, meu. De teres decenas... De teres decenas destas, puto. De um gajo ter que andar aqui a matá-los devagarinho. É que ainda por cima, eu posso, tipo, eu posso despachá-lo já ou como é que é? Ah, já tá. Vai para o caralho da foda. Já me estou a passar, puto. Já não estou... Daqui a bocado saio daqui. Daqui a bocado vou jogar outra merda, puto. Já me estou a irritar. Aia, meu. Canói, puto. Deteste merdas assim, puto. Não, não acabei o jogo todo da Marvel. Não acabei, pá. Aquilo estava a ser uma seca descomunal, não. Tipo, a cena de teres que andar a matar os gajos é verda-se canto. Pá, deteste jogos destes stealth, man. Foda-se. Pá, a cena é que até agora o jogo não tem tido cenas nenhumas de stealth, man. Esta é a única. Realista. Foda-se. Não é que isto é realista, puto. Andas atrás de um gajo, tipo, a andar devagarinho e ele não te ouve. Boeda realista ao jogo. Ah, queria que eu pudesse ter uma noite. A cena é que eu não sei para que lado é que é de ir, meu. É isso que me está a irritar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Como é que é, Rui? Pois, aquele gajo viu-me. Pois, aquele gajo viu-me. Tchau, tchau. Eu gostaria de ter uma noite. Eu acho que é tudo. Tchau. Salvatore! Onde estás? Estamos claros! Tomi! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Onde está ele? Eu não fui, Tomi! Onde está ele? Onde está ele? Força! Vire! Como é? Tomi! Eu estou aqui! Onde está ele? Você é um tipo tosto, hein? O que? Tem uma entrada! Open! Onde está ele? De pintar. O que? Da Vinci... Caravaggio... Entendeu? Pintar? Você está dizendo que está atrás da pintar? Sim, sim... Outro! Outro aqui, Salvatore! A única porta atrás aqui. Quem é você? Ma'am! Ma'am! Alguém, nos ajuda! Alguém! Alguém, nos ajuda! Alguém, nos ajuda! Alguém, nos ajuda! Alguém, nos ajuda! Alguém! Alguém! O que você está fazendo aqui? Alguém! Oh, ajuda! Nós precisamos de ajuda aqui! Oh, ajuda! Nós precisamos de ajuda aqui! Deve ser o quarto das criadas! Deve ser o quarto das criadas! Arrumação! Não está aqui, com certeza! Não! Isto está lá! Estão definitivamente, por lá! Alguém! Perda da veia! O que é? O que é? Está alguém aos gritos! Pronto! Já se percebeu onde que está! Como é lógico! Ah! Brava! Sim 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 Dê-me o que você pode fazer Caramba Seja rápido Pachénca Uau! Eu vou pegar a prelação para você! Por aqui! Eu vou pegar a prelação para você! Eu vou pegar a prelação para você! É o que vai pegar para você! Estou pronto! Estou pronto! Tem que relatar! Não estou na tela! Estou na minha bagunça! Estou na minha bagunça! Ai apagou ali! Uau! Salvatore! Estou em volta! Eu vou lidar com ele! Vocês ouviram isso? É o que? Não se está na tela! Como responde? A permissão de escalar foi postada! Passe a carta! Finalmente eu tenho o seu primeiro momento! Bora pá, vamos embora este é o... E entra no raio do carro pá Máster Stealth Where do I take you now? Home Yeah Where home? Sixer and Naipol Ok, let's go Isto é o que eu faço casal de cama que é luda é um bocado puto por acaso é Não sei como é que eu te filhaste A policia vê um carro roubado Nope Não me parece nada de respeito Este carro, moeda louca meu Ah pera, estava um bocado na policia Ai amor, eu queria a moeda roubar este carro Mostre. O que foileyeza? O que que achas, sure. . A policia... De novo, nada! Não vejo nada Por respeito da nossa patria Ah, é como falar ao meu gare, eu sei A Cristo, eu tive que dizer Não fará mais 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 Ok, ok Claro Boa noite Boa noite Por mail, Frank Capítulo concluído Pronto, meus amigos, está concluído o capítulo Vamos embora Pá, o que é que querem fazer agora? Querem ir Vamos ao GW2, vamos ao Genshin Impact Ou querem ir ao R6 O que é que querem fazer? Ainda vamos ver esta cinemática, provavelmente Isto depois não vais acabar o capítulo O que eu quero dizer Eu sei, algumas dessas botas que eu tive por 10 anos Mas temos que fazer o pão Vamos sair daqui Claro que se joga GW2 Boa noite Obrigado O que? 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 lindo. GW2Forever? Vocês querem mesmo GW? Isto está a ser estranho. Nunca acontece, bro. Está bem.